Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, artes, ciência e muito mais. E hoje você confere um passeio pela Biblioteca Pública do Paraná, um espaço de leitura tradicional que guarda muitas histórias. A gente leva você a uma visita ao Memorial Paranista para conhecer as obras do artista João Turim. E ainda, hoje é dia de estreia no nosso programa e a nossa primeira convidada para falar dos centros da escola é a diretora do PROCON em Curitiba, Cláudia Silvano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. A Biblioteca Pública do Paraná fica bem no centro de Curitiba. E você sabia que lá é possível você assistir a séries e filmes totalmente de graça? Olá, vocês estão entrando agora num dos principais espaços de leitura que nós temos. Venha! Aqui a gente está no hall de entrada da Biblioteca. Logo quando você entra, a gente tem um totem que mostra toda a programação cultural. Você faz o seu cadastro ali, empresta seus livros ali e também devolve seus livros ali. De uma maneira bem fácil, bem simples. Aqui no térreo da Biblioteca Pública do Paraná, deste lado, a gente tem a literatura, as obras gerais e a sessão infantil. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas? Aqui na literatura a gente reúne mais de 90 mil títulos que vão desde o romance até o terror. E para quem gosta de ficção científica tem bastante coisa também. Chegamos na sala mais divertida da Biblioteca Pública, a sessão infantil. Aqui a gente reúne mais de 25 mil livros para a criançada se divertir e se sentir em casa com os pais e com as famílias. Ainda que no térreo da Biblioteca, deste outro lado, nós temos o Periódicos, o Multimeios e a Gibiteca. Bora conhecer também! Aqui na sessão periódicos a gente reúne um acervo de jornais e revistas a nível nacional. Agora, para quem é fã de anime, temos a Gibiteca. A Gibiteca reúne um grande acervo de gibis, mangás e até livros de RPG. Mas não são só os livros não. Aqui na Biblioteca a gente também tem filmes, séries até novelas. Para a galera que gosta de curtir um cineminha, uma série, a gente tem as TVs, tem a poltroninha confortável e pode chegar aqui que é de direito de todo o público também de acessar todos esses filmes e todas essas séries. Agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer a minha, a sua, a história do nosso estado na documentação paranaense. A Biblioteca, ela tem 167 anos e nesse túnel, através dessa linha do tempo, você conhece tudo sobre ela desde o seu início até os dias de hoje. E se você paranaense precisa registrar alguma obra sua, seja ela literária, audiovisual, música e até ilustração, o seu registro vai acontecer aqui no Direitos Autorais. Ufa! Chegamos no último andar da Biblioteca. E aqui você pode escolher se você quer se divertir, se você quer pesquisar, se você quer até descansar. A Biblioteca está aberta com todas essas opções para você, para todos nós. Mais do que leitores de livros, nós podemos usufruir das bibliotecas para que nos tornemos leitores do mundo. A Biblioteca jamais pode ser considerada um museu de livros. Ela tem que ser um lugar onde ela vai sempre proporcionar atividades, ações, que farão dela, na sua relação com a população, um lugar vivo, um lugar onde as pessoas vêm para descansar, para estudar, para estarem num lugar agradável, para estarem num lugar de referência, para participarem de eventos culturais que sejam ligados à literatura, à música, ao teatro, à pesquisa. Por mais que o espaço seja simples, o mais importante é deixar a criança livre, né? E as crianças vindo para cá, elas podem ser elas mesmas. Aqui elas são o que elas são mesmo, o que elas querem ser, o que elas querem fazer. Ah, mas eu não tenho instante pequeno na minha biblioteca. Não tem problema. Tem mesas, tem cadeiras, deixa disponível nesses lugares onde a criança tem acesso. Põe um tapete no chão, põe os livros no chão para as crianças brincarem, para as crianças lerem. Faz uma brincadeira com cada livro. É o que a gente faz, deixamos disponíveis desenhos. As crianças pedem desenhar, quer desenho de tal coisa, a gente vai lá, imprime para elas, para elas pintarem, podem levar os desenhos. Mas geralmente elas gostam de deixar aqui para deixar a sala mais bonita. A Divisão de Documentação Paranaense tem esse papel fundamental dentro do Estado do Paraná, que é a de preservar a memória e a história. Essa preservação é muito importante, porque nós conseguimos, posteriormente, saber o que aconteceu no nosso passado. Ao mesmo tempo, a biblioteca precisa ser, no hoje, na contemporaneidade, uma fabricadora, uma fazedora de história. A Associação Braille, da Biblioteca Pública do Paraná, já trabalha há 54 anos com atividades para a pessoa com deficiência visual. Trazendo essa autonomia para a pessoa com deficiência visual, entre a pessoa baixa visão e cego, com o nosso acervo em braile, digital e falado. O maior acervo nacional que nós temos de livros, tanto digital como em braile. Aqui no setor de preservação, nós fazemos a preservação e a conservação dos livros da biblioteca. Então, quando o livro acaba, devido ao manuseio ou de tanto ser lindo, né? Acaba caindo a capa ou desmanchando a costura, ele desce aqui para o setor. É importante porque a gente preserva todos os livros da biblioteca e a gente procura sempre preservar fazendo a conservação dos livros, a higienização e fazer o acondicionamento dos livros. É importante a preservação dos acervos pelas bibliotecas. Quando você preserva a memória local, você consegue deixar toda essa história registrada. A importância de ter essa história registrada é com que faz com que a gente consiga fazer uma história nova. Estudantes, na verdade, eles acham que eles usam a biblioteca pública como uma biblioteca escolar. Na verdade, ele não pode ver a biblioteca pública como uma biblioteca escolar dentro do município. Então, qual a diferença dessas duas bibliotecas? A biblioteca escolar, normalmente, é um complemento da sala de aula. Os livros são direcionados exatamente para isso, para complementar a sala de aula de acordo com o plano até pedagógico da escola. A biblioteca pública, não. Ela não tem o compromisso de você ter que ter livros, por exemplo, que sigam alguma regra, que sigam alguma norma. A biblioteca pública, ela é livre de pensamento livre. Mas, além disso, as bibliotecas, cada vez mais, no mundo todo, elas têm sido um lugar para serem um centro cultural, um centro de cultura, um centro de vivência, de experiências. Quer dizer, um lugar vivo. Certamente aí na sua cidade existe uma biblioteca pública. Vá, entre nela, discute da sua biblioteca. Que legal, né? Mais uma opção de entretenimento e totalmente de graça. Já ótimo, né? E agora a gente vai falar de João Florento, um artista que nasceu e morreu. Sabe o que antes dele ser escutou? Ele foi marceneiro e sapateiro. Parques e praças sempre atraem muitas pessoas. Seja em busca de um lugar bonito para fazer atividade física, um contato maior com a natureza, ou simplesmente um lugar para interagir socialmente. Um desses lugares é muito especial aqui em Curitiba, que é o Memorial Paranista. Um local onde conta a história desse movimento artístico muito importante para o Paraná. Com mais de 8 mil metros quadrados, o espaço abriga mais de 100 obras de João Turim, considerado um dos precursores do movimento paranista. Inaugurado em 2021, o espaço tem na área externa 15 esculturas de bronze ampliadas. Murumbi, uma obra de quase 3 metros de altura e 700 quilos, representa a luta de duas onças e mostra por que João Turim é considerado um dos maiores escultores animalistas do Brasil. E aqui no Memorial Paranista, vamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra de João Turim, importante escultor paranaense, famoso por suas esculturas públicas que estão em vários pontos do estado. Entre suas obras, estão representadas importantes figuras históricas, indígenas e esculturas animalescas, principalmente as onças e grandes felinos, uma grande paixão do artista. Localizado no Parque São Lourenço, em Curitiba, no Paraná, o Memorial conta com uma exposição permanente sobre o artista, com importantes obras, e um ateliê que conta com uma moderna fundição de bronze para a realização de esculturas de grande porte. Mas nem sempre a vida do artista foi dedicada a esse trabalho. Turim também, já desde a tenra idade, ele trabalha como sapateiro. Essa é a primeira profissão que ele exerce, mais ou menos ali com 12, 13 anos. Quando Turim para de trabalhar como sapateiro, alguns anos depois, ele vai trabalhar numa marcenaria. Nessa marcenaria, Turim vai aprender as técnicas de entalhe, principalmente entalhes imóveis, cadeiras, armários. É nesse momento que Turim vai ter o primeiro contato com o tridimensional, com as técnicas de entalhe, de machetaria. Sem uma formação acadêmica, Turim busca, entre seus colegas, uma forma de desenvolver seus estudos. Já em Bruxelas, Turim, junto com o seu colega Zaco Paraná, vai estudar numa das principais escolas, à época, do mundo, no trabalho escultórico. Especialmente em escultura em bronze. Turim vai aprender todas as técnicas, vai aprender os processos de criação artística, vai estudar a história da arte, estudar a poética, estudar a filosofia. Turim aprende que o trabalho da escultura inicia-se com observação, ou com desenho também. A primeira etapa sempre é essa, você nunca vai direto para o tridimensional, para a gila, por exemplo, ou para o gesso. Depois de terminar os estudos em Bruxelas, Turim monta um ateliê em Paris, e recebe uma encomenda no período da Primeira Guerra Mundial. João Turim escolhe, então, fazer uma Pietá, que é uma referência à Pietá de Michelangelo, onde Maria chora a morte de Jesus. Assim como, muito possivelmente, as mães choravam a morte dos seus filhos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Turim, então, produz essa escultura. Ele é um dos poucos trabalhos que ele faz em pedra. Essa escultura foi instalada na igreja de Saint-Martin, em 1917. Em 1922, Turim deixa Paris e retorna a Curitiba. Turim vai ser responsável por desenhar o qual seria a capa do principal vetor das ideias desse movimento, que foi a revista Ilustração Paranaense. Esta capa foi intitulada de Homem Pinheiro, que nós podemos ver aqui, numa ampliação. É a ideia de um homem altivo, que olha para o futuro, que é forte e imponente, assim como os araucárias, e está enterrado na terra, na terra paranaense. Então, é um desenho muito simbólico, que passa, resumidamente, as mensagens principais do movimento. Em busca de criar obras únicas, um lugar muito conhecido em Curitiba, no Paraná, era muito explorado pelo artista, a fim de fazer com que as suas peças tivessem riquezas de detalhes jamais produzidas. O aspecto que vai tornar o Turim mais conhecido e talvez mais reconhecido no Brasil é o seu trabalho animalista, especialmente o seu trabalho com felinos. São principalmente felinos da região da Mata Atlântica. Claro, são as onças. E Turim vai não só trazer essa temática, mas também uma estética muito relevante. Por exemplo, em um material muito rígido, como o bronze, ele consegue expressar movimento. Expressar o movimento de animais que são velozes. E você capturar esse movimento, na época principalmente, em que a fotografia não era tão avançada, era complicado você registrar as ações, por exemplo, de uma onça na natureza. A estratégia que o Turim utilizava para a produção desses elementos tão fidedignos à musculatura, aos movimentos dos felinos, era tanto o estudo em livros e com outros felinos, como gatos, por exemplo, mas também a observação de onças no antigo zoológico em Curitiba, que ficava no passeio público. Todos os anos, centenas de alunos de diversas escolas têm a oportunidade de conhecer e ver bem de pertinho todas as obras de João Turim. Basta acessar o site fazendo a inscrição de sua escola e turma. Que legal, né? João Turim foi um artista que mudou o cenário da escultura aqui no Estado. E hoje é dia de estreia aqui no Trilha do Saber. A partir de agora, você vai conhecer personalidade no tempo da escola. E a gente começa com ela, Cláudia Silvano, a diretora do Profondo em Curitiba. Meu nome é Cláudia Silvano, eu sou servidora pública estadual, sou pedagoga, sou advogada e também estudei em escola pública. Tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública. Do Instituto, eu me lembro bem, eu olho hoje, porque a gente trabalha na frente, né? Então, eu vejo as salas de aula, eu lembro as salas que eu estudei. A Lígia, minha amiga, até hoje, incrível, né? Uma amizade aí de 40 anos para mais, assim, é muito tempo. Mais de 40 anos, com certeza. Somos adolescentes juntas, ela tem filhas gêmeas hoje que são casadas, quer dizer, ela é casada, tem todo mundo que... É incrível isso, né? Alguém que se conheceu lá, criança, e hoje, depois de tanto tempo, a amizade ainda continua. Em toda a minha vida de estudante, sempre prestar atenção, anotar tudo, né? Não era uma aluna brilhante, nada disso, era uma aluna igual todo mundo, né? Tinha algumas disciplinas que eu me identificava mais, outras menos, então... Mas era uma aluna aplicada, assim, aplicada dentro da normalidade. Aí, eu gostava de história, língua portuguesa, sempre foram as disciplinas que eu tive uma melhor, assim, matemática, química, física, já tinha um pouco mais de dificuldade, como todo mundo, né? Ou a maioria das pessoas, enfim. Mas eu gostava muito dessas outras disciplinas, assim, eu gostava bastante. Estou lembrando de outros episódios de fazer trabalho. É diferente de hoje, né? Hoje, uma criança fazendo um trabalho vai pra internet. Naquela época, não tinha isso e tal. Era tudo em livro, enciclopédia. Então, era uma outra dinâmica. Uma dinâmica bem diferente da biblioteca pública, né? Eu lembro que eu frequentava, minha mãe me ajudava, me levava e tal, pra pesquisa. Então, foi um tempo bom. Eu me lembro muito de uma professora de inglês, né? Eu lembro dela, assim, eu lembro da figura dela, é incrível, né? Eu consigo lembrar, lembro da diretora também e lembro dessa professora de inglês que ela chegava e ela perguntava pros alunos, né? Como é que os alunos estavam, os alunos todos respondiam. Então, eu me lembro bem dessa professora. É a lembrança mais clara que eu tenho desse tempo. Isso, imagina, né? Quanto tempo faz? E eu não esqueço o nome dela, não esqueço a forma que ela entrava em sala de aula e cumprimentava os alunos. Era bacana, né? Uma lembrança legal também, uma lembrança bacana. Eu me lembro subindo as escadas do instituto, eu lembro da cantina, eu lembro daquela parte nova, que hoje não é uma parte nova, mas na época era uma parte nova e tal, onde tinham algumas salas de aula. Então, são lembranças, são flashes, assim, que me veem. Eu preciso entrar ali qualquer hora pra matar essa saudade, né? Porque é uma saudade, é um tempo importante na vida de qualquer pessoa, né? Você é criança e tal, você faz amigos, constrói relações. Eu lembro das aulas de educação física, isso eu me lembro bem, do uniforme que a gente usava, da roupa da educação física. Eu me lembro que eu jogava vôlei, é incrível, né? Eu tô falando e as lembranças estão vindo, assim. Eu jogava vôlei, jogava mal pra caramba e tal, mas enfim, jogava. Eu lembro do uniforme, o uniforme era uma camisa branca e uma saia, que era uma saia plissada, assim, sabe? Isso eu me lembro bem, como a meia branca, que até parte da perna, isso eu me lembro bem. Estudar numa escola como é o Instituto de Educação, é o que muitas famílias querem pros seus filhos, né? Minha mãe, eu fosse filha de mãe solteira, praticamente, minha mãe me criou sozinha. Então, pra ela, me colocar numa escola como Instituto de Educação, era algo que, assim, não, eu quero proporcionar dentro das nossas condições o que é o melhor. E era uma ótima escola, eu acho que é uma ótima escola até hoje, né? Como são diversas escolas públicas, que tem professores de primeira, professores muito bons, muito preparados. Então, foi legal, foi muito bacana. E eu era bem novinha mesmo, assim, bem novinha. Minha mãe tinha que, em algumas situações, me trazer, me buscar e tal. Depois, fui aprendendo a ir sozinha pra casa. Eu me lembro disso também, de eu saindo daqui do Instituto, indo pegar o ônibus. Claro, sob o olhar da minha mãe, né? Lógico. Mas, assim, nós vivíamos numa Curitiba de 40 e poucos anos atrás. Era uma outra realidade, muito menos perigo do que existe hoje. Então, mas foi me educando, foi me ensinando, olha, não fala com ninguém, vai reto pra casa, toma cuidado. Então, foi uma grande experiência. Por conta de trabalhar com treinamento, eu vim trabalhar no Procon. Eu vim fazer um treinamento aqui para o Procon. E eu vim em 91, montar esse treinamento. E aí, eu acabei ficando. Desde então, eu estou no Procon. Eu fiquei no Procon durante um tempão e tal, comecei a trabalhar aqui. E por trabalhar aqui, eu resolvi fazer direito. Né? Então, foram situações que foram se apresentando na minha vida que me levaram para o direito. Foi uma bóita de uma coincidência, né? Vim montar um treinamento, acha super bacana o direito do consumidor, vamos fazer direito. Aí, eu fiz vestibular para o direito. Bom, eu sou uma pessoa realizada, né? Profissionalmente. Por que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente? Porque eu tive oportunidades. Eu não acho que todas as pessoas tenham oportunidades. e não acho que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Então, sou uma pessoa de sorte. E tive pessoas no meu caminho que me deram oportunidade de crescer. Né? Porque você pode ter chefes que não te dão oportunidade de crescer, que não te valorizam. E eu não estou falando de grana, eu estou falando de oportunidade mesmo. Né? De dizer, poxa, você é uma pessoa que pode desenvolver essa atividade. Você é uma pessoa que pode ter essa responsabilidade. Então, acho que isso, isso é legal, né? E a partir daí, você vai se desenvolvendo e eu gostaria que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Se você tem uma oportunidade na vida, agarre. Como é bom, né? Ver os cultos da educação pública do nosso estado. E no ser professor de hoje, você vai conhecer a história de Luiz Gabriel. Ele que seguiu os passos da mãe e se apaixonou pela docente. A minha primeira experiência com a docência, ela veio de dentro de casa. Minha mãe, a dona Neiva Helena Maluf, é professora de letras e história e geografia. Fez ainda um antigo curso de estudos sociais na Universidade Federal do Paraná. Letras, ela se formou pela Universidade de Tuiuti. Na época, era a faculdade de Tuiuti. Às vezes que eu não tinha com quem ficar, minha mãe, ela costumava me levar junto com ela para o seu trabalho. Então, algumas vezes, até para dentro de sala de aula. Então, eu ficava sentado lá desenhando, fazendo alguma coisinha, né? Na mesa do professor, da professora ali. A minha tia também se formou em letras e tal, da mesma maneira que a minha mãe. Essa experiência que eu tive com a minha mãe e com a minha tia, eu acho que, sem eu notar, ela plantou uma sementinha desse gosto pela docência. Entrando na minha adolescência, eu descobri uma paixão, a minha primeira paixão, além da docência, né? A paixão pela música. E eu comecei a estudar violão no Conservatório Musical John Dowland, com a minha ex-professora, a querida professora Norma Enzidell. Só que, passado algum tempo, alguns anos, depois de eu ter terminado o ensino médio, e estar só me dedicando ao estudo da música, já dando aula de violão, já bem estabelecido, já inclusive no mercado da música, eu comecei a sentir um certo vazio, uma vontade de estudar, de me formar em alguma outra coisa. E aí, entrou, mais uma vez, a influência da minha mãe na minha vida. Eu comecei a voltar a minha atenção mais para a área de humanas. E resolvi fazer, ainda, o antigo curso de estudos sociais pela Faculdade Espírita, Faculdades Integradas Espírita, aqui em Curitiba. E ali eu vi também como as ciências humanas e a música, elas se encontram. Fiz curso de História da Música, fiz curso de Teoria Musical, me concentrei no violão erudito, então, toquei em orquestra por quase 10 anos. E essa mistura, essa combinação das ciências humanas, música, História da Música, isso foi o que me fascinou. Recebi um convite para trabalhar como professor de violão no IASP, Instituto de Ação Social do Paraná. E o IASP, ele cuida de menores infratores. A experiência que eu tive como professor de menor infrator foi o que forjou a minha atuação como professor ao longo de toda a minha carreira. Dar aula para menor infrator fez eu entender a diferença de ser um professor com autoridade ou um professor autoritário. Eu fiquei pelo menos um ano, um ano e meio para conseguir fazer o primeiro menor infrator tocar violão. Eles se recusavam a tocar. Eles não tinham interesse nenhum em aprender violão. Até que o primeiro menor infrator, eu lembro até o nome dele, o Ezequiel, ele era loirinho, pequenininho, foi o primeiro que começou a se destacar entre os menores. E eu lembro que eu fiz ele, eu consegui fazer ele tocar a primeira música, a música Não Chores Mais, do Gilberto Gil. A partir do momento que o Ezequiel, que aquele meu aluno, menor infrator, fez a sua primeira apresentação, os outros menores assistiram, eles iam matar a aula das outras oficinas na oficina de violão. Então eu era cabeludo, meu cabelo era encaracolado, me colocaram o apelido de macarrão. Trabalhei por quase cinco anos, foi um período de grande aprendizado. Ali que eu me construí enquanto um professor. E a partir do momento que eles começaram a aprender violão comigo, voltar para a sua comunidade, para a sua roda de amigos, lá na periferia, e tocar um violão, aquilo realmente fez com que os seus colegas, a sua comunidade, a sua família, começassem a olhar para esse menor infrator com um olhar um pouquinho diferente, com um olhar de valorização, dá para dizer assim. Com relação ao ensino da história, com o ensino médio, eu tinha uma intenção de trabalhar o conteúdo de uma maneira mais crítica com eles. Tentar desenvolver o senso crítico, chamar a consciência deles. Então eu explicava conceitos de evasão de divisa, como priorizar o mercado interno, por exemplo, hábito de consumo consciente, o que é consumismo e o que é necessidade de consumo, para que eles não caiam na cilada das propagandas que nós fomos bombardeados, por exemplo, de não querer aquilo só porque você viu na propaganda, entender o preço de um produto, o que é o preço realmente, quanto custou aquele produto para ser feito e o que é especulação financeira, por exemplo. Isso é o importante, ensinar noções de cidadania. A partir de 2013, passei a integrar a equipe de produção audiovisual da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, a antiga TV Paulo Freire, hoje Departamento de Comunicação da Secretaria. Meu trabalho era gravar boas histórias de alunos e professores. Tive a oportunidade de gravar com grandes educadores e educadoras. Participei da criação de programas que contavam histórias inspiradoras de professores e professoras da rede pública. Entre eles, o programa Ser Professor, que tem como objetivo valorizar nossa profissão e apresentar boas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Depois de gravar quase 50 programas Ser Professor, recebi com muita alegria o convite por parte do Departamento de Comunicação da Secretaria de Educação para gravar o meu depoimento e contar a história da minha carreira profissional, afirmando o meu comprometimento com a educação, com a música e com a prática da docência. Ser professor é você ter esse tipo de história para contar. Exemplos de gratidão, de demonstrações de carinho por parte da comunidade que você atende, por parte dos alunos que você dá aula, dos pais dos alunos que você chama todo final de trimestre ali para conversar na entrega de boletim. O que essas pessoas te falam? Eu acho que ser professor é isso, sabe? É colecionar demonstrações de carinho. Então, ser professor é isso. É educar, é ter resiliência e perseverança e gostar de gente na vida. Luiz Gabriel, mais conhecido como Luga, que trabalhou até pouco tempo com a gente aqui no Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!